Morango, amora preta e framboesa são culturas que vêm crescendo no município de Pai e Filho, agregando renda aos produtores. Um programa municipal de incentivo à fruticultura está auxiliando a modificar para melhor a vida de várias famílias. Conheça o exemplo da família de Adelmo, que trocou os grãos pelos frutos. E a gente aprende com eles uma deliciosa receita de sorvete de morango. O pequeno município de Pai e Filho conta com 12 mil pés de morango, 3.500 pés de framboesa, 30 mil pés de amora. Mas nem sempre foi assim. Muitos produtores estão migrando dos grãos para os pequenos frutos por meio de um programa municipal de incentivo à fruticultura, feito em parceria entre a Prefeitura e a Madarascar há pouco mais de um ano. Adelmo, então, estava nos contando que nessa área aqui vocês tinham grãos e pastagem. Quanto que surgiu o interesse pela fruticultura ou a ideia de que a fruticultura poderia ser uma alternativa mais viável para vocês? A partir assim de que, quando o Guri começou a fazer agrícola, nós sentíamos muito a questão de dinheiro, né? E daí teria que se ir buscar alternativa, né? Para recurso, né? E como o Guri terminou a agrícola, sofrendo um pouco, porque na verdade era só carona, né? Não ia de ônibus. Então, fomos à Prefeitura, encaminhou uma reunião da Zamora, né? E nós participamos naquela reunião, com a parceria da Emater. Participamos, definimos plantar um X pé, 5 mil pés. Mas daí quando fomos financiar, achamos que o valor era muito alto, né? Aí reduzimos para 2,5 mil pés. Aí nesse meio termo, o Guri começou a ir buscar alternativa, né? Gostar, né? Da plantação. Hoje já tem quatro espécies, né? É para que temos que implantar. E talvez daqui a pouco se fala de implantar mais uma, né? Não sei exatamente qual é, né? Mas tem mais uma variedade. O senhor antes estava fazendo para mim ali um comparativo. Se o senhor tivesse grãos aqui nessa área que o senhor tem frutas. Conta para nós, mais ou menos, a diferença de rentabilidade que o senhor sentiu com as frutas e os grãos. Na questão área de terra, é 0,30 do hectare, né? Se nós plantassem o grão milho, nós colheríamos em torno de 50 sacas por essa área. Se nós plantassem soja, nós colheríamos 20 sacas. Aqui a recomendação que deu a produção ano passado ali em Pai Filho, são 60 por hectare e nós 30 dá 20 sacas. Se nós pegassem o dinheiro das amoras e comprassem esses mesmos grãos, nós compraríamos 1.100 sacos de milho e 400 sacos de soja, né? Agora tem um outro detalhe também assim, ó. Se o pessoal, como nós produzimos aqui, fosse contar por anos, 1.100 sacos de milho, o mínimo 15 anos o produtor tem que plantar grão para equivaler ao que nós fizemos com o ano. Soja em torno de 8 a 10 anos também. Então não existe tu tentar investir em grão a não ser a fruta, né? Claro que tem que ter parceria. Se não tiver parceria, tu não chega a lugar nenhum, né? Porque aí tu... o comércio, na verdade, a questão do plantio também, né? As adubações, irrigações. Para nós, aqui, na verdade, hoje, o ponto-chave é a matéria também, né? Porque dá acompanhamento, né? Agora, no momento, seria dar uma fodada, dar uma limpada, tirar esses galhos aqui que já produziram, esses blocos que já produziram. O programa surgiu da necessidade de buscar alternativas para as pequenas propriedades rurais e também como uma forma de incentivar a permanência do jovem no campo. O maior desafio dos municípios pequenos, aqui principalmente na nossa região, é buscar alternativas para as pequenas propriedades rurais. A gente vê hoje uma dificuldade que é, principalmente na parte de lucratividade, na questão de soja, milho, leite, hoje mesmo, que até então era uma atividade que mais segurava os nossos agricultores. Então, a gente buscou a alternativa da fruticultura, mesmo porque já tivemos experiência com a mora e teve sucesso. Então, a gente buscou incentivar os produtores do nosso município, principalmente as pequenas propriedades, que com um pequeno espaço de terra, um pequeno território, eles conseguem ter maior rentabilidade, melhorando então a qualidade de vida dos nossos produtores e incentivando propriamente os jovens a permanecer no meio rural. Para fazer parte do programa, o agricultor faz a solicitação na Secretaria Municipal da Agricultura. E o trâmite segue pelo Conselho Municipal, Câmara de Vereadores, e se aprovado, o agricultor recebe 3 mil reais, mais auxílio em horas máquina. Marcos, os pequenos frutos, eles têm se mostrado como uma boa alternativa para a pequena propriedade rural, principalmente aqui em Paim Filho? Sim, Vanessa. Aqui no nosso município, o terreno é bastante declivoso, bastante acidentado, e se trabalhar com outras culturas, se torna um trabalho bastante penoso, em virtude do esforço que tem que se fazer e da pouca rentabilidade que se tem por área. Se trabalharmos com pequenos frutos como morango, amora, framboesa, se consegue uma rentabilidade bem maior num pequeno espaço de terra, com menor esforço e também conseguindo agregar valor ao produto final. Isso também tem contribuído na questão da sucessão familiar? Sim, aqui na propriedade do senhor Adelmo, como já você pode perceber, o Joel, que é filho dele, ficou na propriedade para tocar essas novas atividades. Ele é um rapaz que foi fazer o colégio agrícola, ele é técnico agrícola, saiu para trabalhar para fora e viu na fruticultura uma alternativa para a propriedade do pai dele aqui de Paim Filho. Aqui tem um programa municipal de incentivo, mas os produtores que estão assistindo e que têm um interesse em começar com a fruticultura, o investimento para o início, ele é muito alto? É, se você for trabalhar com morangos, ele é bastante caro. Essa estufa que nós temos aqui aos fundos, ela tem 45 metros de comprimento por 5 metros de largura. completa com as mudas, os slabs, os estrados, o sistema de irrigação, ela custou em torno de 12 mil reais. E é importante ter toda essa estrutura, principalmente a irrigação? Isso é obrigatório se ter. Aqui se trabalha os morangos no sistema semi-hidropônico, ele obrigatoriamente tem que ter a irrigação, tem que ter a fértil irrigação, o adubo é dissolvido na caixa da água e depois é trazido até a planta pelas mangas de gotejo. Só que a rentabilidade, se você for ver, nessa estufa são plantados 4.500 pés de morango, eles irão produzir de 800 gramas a 1 quilo por pé durante o ano. São variedades de dia neutro que produzem o ano todo, tem picos maiores de produção, mais na época do inverno, mas eles produzem o ano todo. Então se você vai fazer uma conta 4.500 pés, se colher 800 a 1 quilo por pé, vai ter 4.500 quilos, eles estão vendendo a 10 reais, numa área desse tamanho aí. Além de ser uma boa alternativa de renda, a fruticultura contribui com a sucessão familiar. Foi uma alternativa também de ter um trabalho para o filho que voltou para a propriedade, é isso Joel, você saiu para estudar? É, voltei para o interior. Eu voltei mais porque eu fui para Caxias trabalhar há um tempo, daí fui lá e quando voltei eu quis implantar a maçã, só que a maçã custava demais, não tem jeito, o cara tem que financiar trator e maquinário, daí decidimos com as pequenas frutas para implantar. E o teu objetivo é ficar por aqui e tocar a fruticultura? A ideia é ter volta para a cidade. Está satisfeito por aqui? Eu sim. É bom ter o filho em casa, Adelmo. Tranquilo, né? Eu sempre brinco, eu digo assim, ó, que é sofrido, mas é divertido, né? Mas, sim, a outra coisa é que quando tu arruma o trabalho, né? E a família fica feliz, né? Porque, na verdade, a nossa família hoje, a nível de Estado ou país, está sendo reconhecida, né? Por essas pequenininhas coisas, porque para nós é pequenininha a divulgação. E aí o pessoal que pega um fruto desses, quando entregamos ano passado na empresa, 70% de primeira, então é um fruto muito alto de qualidade, né? E tentamos chegar a aumentar mais, né? E cuidar mais, né? Para produzir uma fruta melhor ainda. Qual é o segredo para isso, Adelmo? A mão de obra e o capricho, né? Aproveitamos esses lindos morangos colhidos pela Marilene e pedimos para a extensionista da Emater de Pai em Filho nos ensinar uma receita. E os morangos que a Mari trouxe, então, lá da estufa da família, a Maria Salete, que é extensionista da Emater, aqui de Pai em Filho, vai transformar no quê? Num sorvete natural de morango. Então, quais são os ingredientes, Maria Salete, que a gente usa para fazer esse sorvete? A gente usa 500 gramas de morango, eles podem ser picados ou não. Para não fazer, assim, muito volume, a gente pica os morangos. Além dos morangos? Vai uma xícara de açúcar e duas claras de ovo. Põe todos os ingredientes dentro da bacia da batedeira e inicia-se, então, o processo de bater esses ingredientes por 20 minutos. Esse sorvete, ele pode ser feito também com outras frutas, Maria Salete? Com certeza, a gente pode fazer com amoras e também com outras frutas naturais, com pêssego, qualquer fruta pode ser feito esse sorvete. Então tá, vamos então ao processo. A gente coloca os morangos, o açúcar e as claras. Bem simples. E após 20 minutos batendo, Maria Salete, ele aumenta o volume e também fica consistente? Isso, fica com uma consistência bem cremosa e é uma receita, uma opção bem refrescante. A gente derrama em potes? Isso, derrama em potes e guarda, coloca no congelador. O congelador é o freezer, né? Ele tem uma durabilidade de até um mês no freezer, porque como vocês viram, não tem nenhum conservante, ele é natural. Então é só tapar, levar ao freezer, onde nós já temos um pronto, preparadinho para servir. Que tal o sorvete pronto? Então servido, o rendimento é um pote mais ou menos como esse, Maria Salete? Isso, é um pote assim, mais ou menos, acho que uns 3 litros, né? 3 a 4 litros de sorvete. E é só saborear. E nesses dias quentes, né Ellen? Nada melhor do que um bom sorvete. Nossa, muito bom mesmo. Tá aí uma ótima dica para refrescar nesse verão. As nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.te.br e também no endereço youtube.com.br Emater RS O que é esse? O que é esse?